Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no meu primeiro canal do YouTube Maurício Massuda Aulas de Violão e Oficial Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que eu indico pros meus alunos treinarem as músicas que eles estão aprendendo Normalmente, né, você quando tá pegando uma música, né, tá pegando aquela batida, aprendendo aquela batida de uma música Após você treinar e você conseguir já fazer o acompanhamento, tá treinando direitinho Pega a música original e treina junto, tocando a música junto com a música original Isso faz com que você entra naquele universo, né, imaginando que você, tipo, é um violão a mais naquela banda, né Então nesse vídeo eu vou mostrar um trechinho de uma das aulas que eu tava dando pra minhas alunas lá no Japão Tocando a música O Pap é Pop do Engenheiros do Havaí, tá? Um forte abraço, vamos lá? Tocando a música O Pap é Pop do Engenheiros do Havaí, tá? Queima a roupa é, o pop não poupa ninguém Queima a roupa é, o pop não poupa ninguém Queima a roupa é, o pop não poupa ninguém Queima a roupa é, o pop não poupa ninguém Queima a roupa é, o pop não poupa ninguém Queima a roupa é, o pop não poupa ninguém Amém.